Casamento, um vínculo sagrado construído sobre confiança, amor e comprometimento. Para alguns é tão sagrado que não pode ser quebrado, mas para outros não é bem assim. Hoje você verá a história de uma mulher que, perdida entre a monotonia de um casamento negligente, escolheu seguir o caminho proibido de um novo amor. Mas, o que começou como uma busca por emoção, se transformou em seu maior arrependimento. Não era para ser algo sério, era apenas pela emoção, mas agora, é um dos meus maiores arrependimentos. As pessoas leram sobre isso. Você já cometeu um erro assim? Como lidar com as consequências? Eu sei que estraguei tudo e isso me mata. Mas eu não sei o que mais fazer. Meu marido, de 45 anos, e eu, de 40, estamos casados há 7 anos. Temos um filho de 5 anos. Meu marido e eu nos conhecemos quando um de nossos amigos em comum nos apresentou. Ambos não procurávamos algo sério naquele momento, apenas queríamos nos divertir. No entanto, formamos uma conexão e ficamos exclusivos. Casamos após dois anos de namoro. Meu marido é engenheiro de software no Google. Trabalho no departamento de vendas de uma empresa de seguros. Nossa vida familiar estava indo bem. Tínhamos tudo até eu estragar tudo. Tudo começou há 5 meses. Meu marido foi promovido no trabalho. Ele teve que trabalhar horas extras depois disso, e sempre que voltava para casa, estava sempre cansado. Paramos de ser íntimos um com o outro. Todas as vezes que eu tentava iniciar algo, ele simplesmente ignorava, dizendo que estava cansado ou inventando alguma desculpa. Seu comportamento estava me irritando, mas eu tentava não ser afetada por isso, e comecei a focar no trabalho. Havia um cliente que minha empresa queria conquistar, e eu estava fazendo o possível para conseguir que ele assinasse conosco. Minha promoção dependia desse cliente. Seu nome é Jay e ele tem 48 anos. Jay tinha uma pequena empresa de tecnologia financeira, e se conseguíssemos que ele contratasse o seguro de saúde corporativo da nossa empresa, seria um grande negócio para nós. Eu era responsável por entrar em contato com Jay e explicar tudo o que ele precisava saber. Meu chefe me disse para não deixar pedra sobre pedra e fazer tudo o que fosse necessário para conseguir a empresa de Jay. Eu entendia a desesperança dele. O mercado de seguros estava muito baixo naquele momento, e precisávamos de todos os clientes possíveis para nos sustentar na indústria. Meu chefe também me disse que, em vez de ser muito profissional, eu deveria ser amigável com Jay, assim poderíamos conquistar a confiança dele. Eu fiz como ele me disse e parei de ser muito profissional e rígida com Jay. Eu tentava não ficar frustrada com o comportamento do meu marido, mas era mais fácil falar do que fazer. A mesma coisa acontecia de novo e de novo. Fiquei tão irritada que um dia perguntei diretamente a ele, o que está acontecendo? Perguntei se ele não sentia mais atração por mim ou se havia outra pessoa. Ele me disse que não era nada disso e que eu estava ficando irritada à toa. Era apenas o estresse do trabalho. Ele disse, e eu acreditei nele, não iniciando mais nada no quarto depois disso. Comecei a focar totalmente no trabalho. Nosso filho foi para o acampamento de verão, então eu não tinha vontade de ir para casa mais cedo depois do trabalho. Sempre que nosso filho não estava em casa e tínhamos tempo a sós, costumava ser o nosso tempo cheio de paixão e intimidade. Agora era apenas solitário. Nem conversávamos. Esqueça a intimidade. Minhas reuniões com Jay estavam indo bem. Ele era engraçado, e também era bonito. Havia muitas formalidades e procedimentos sobre o seguro de saúde corporativo, então costumávamos nos encontrar para discutir tudo isso durante as refeições. Eu tentava manter um equilíbrio entre profissional e amigável com ele, mas falhei muito nisso. Sempre que almoçava ou tomava café com Jay, ele dizia algo que parecia flerte, mas era de uma maneira muito sutil. Eu costumava ignorar. Sabia que ele era solteiro, mas pensei que ele estava apenas sendo amigável e eu estava interpretando errado. Um dia, durante o almoço, derramei água na minha blusa por engano e percebi que os olhos de Jay estavam fixos no meu decote. Comecei a falar sobre trabalho ou algo assim, e então ele começou a olhar para o meu rosto. Eu realmente gostava da maneira como ele me olhava. Isso fazia me sentir bem. Provavelmente porque não recebia a atenção do meu marido em casa. Eu sabia que estava errado gostar da atenção de outros homens quando era casada, mas meu marido não estava mais interessado em mim. Estava frustrada com todas as vezes em que ele havia rejeitado minhas investidas na cama. Isso teve um impacto negativo na minha autoestima também, por causa do trabalho. Eu realmente me tornei meio amiga de Jay. Ele começou a me levar para refeições que não tinham relação com o trabalho. Eu não me importava e aceitava a distração. Na verdade, minha atração por ele não podia ser negada. Não quis que isso se tornasse algo mais. Era apenas uma distração da situação desconfortável em casa. Meu marido tinha começado a passar a maior parte do tempo em seu escritório. Quando chegava em casa, eu já tinha terminado de jantar. Ele jantava e logo depois ia dormir. A casa era apenas como um hotel para ele. Agora, como eu havia parado de tomar qualquer iniciativa em relação a ele, ele também não tomou nenhuma atitude. E pela maneira como ele agia, eu sabia que ele não ia tomar nenhuma atitude em um futuro próximo. Eu sei que estava errado e não deveria ter feito isso, mas não consegui me controlar. Quando Jay me levou para almoçar um dia, comecei a passar meu pé nas pernas dele. O interesse nos olhos dele estava claro. Eu estava cansada de ser negligenciada pelo meu próprio marido. Naquela noite, fiz o que não deveria ter feito. Dormi com Jay. Fui para a casa dele com ele. A frustração de todos os dias me fez fazer algo que nunca pensei que faria. Fui para minha casa no meio da noite enquanto Jay ainda estava dormindo. Eu não sabia o que dizer a ele enquanto entrava no meu carro. Vi que tinha duas chamadas perdidas do meu marido. Eu esperava a Deus que ele tivesse dormido quando cheguei em casa. Eu não queria enfrentá-lo. Quando cheguei em casa, vi que meu marido estava dormindo profundamente. Me senti um pouco aliviada e fui tomar um banho. Na manhã seguinte, quando meu marido me perguntou onde eu estava na noite passada, eu apenas disse a ele que tive uma reunião de trabalho que se estendeu. Ele nem prestou muita atenção e continuou comendo sua torrada. Me senti culpada por mentir para ele, mas sua falta de interesse em mim ainda me incomodava. Decidi que não veria mais Jay. O contrato com ele estava quase completo, então não precisaria encontrá-lo muito devido ao trabalho. E tomei a decisão de que era apenas uma coisa de uma noite. Eu tinha um marido e um filho, não podia ser imprudente assim. Com essa decisão, fui para o escritório e tentei bloquear o mundo todo. O comportamento diferente do meu marido tinha me afetado muito, e ele nem desconfiava. Foquei no meu trabalho durante toda a semana. Passei minhas noites no meu escritório porque sabia que ninguém estava me esperando em casa como antes. Meu filho ainda estava no acampamento de verão e não voltaria por mais um mês. Tentei falar com ele durante a semana, mas ele sempre estava ocupado com suas atividades e nem tinha tempo para falar comigo direito. Pelo menos ele estava se divertindo. Jay não entrou em contato comigo depois daquela noite, eu meio que esperava isso. Mesmo que tivesse decidido que era apenas uma coisa de uma noite, ainda era estranho que ele nem tentasse me ligar uma vez. Estava saindo do meu escritório na sexta-feira quando vi Jay me esperando do lado de fora. Dizer que eu fiquei surpresa em vê-lo seria um eufemismo. Ele veio até mim e me abraçou. Disse que sentiu minha falta. Eu estava chocada e surpresa ao mesmo tempo. Disse a ele que não podemos repetir o que aconteceu naquela noite. Foi um erro. Jay pareceu machucado com minhas palavras. Tentei me soltar, mas ele não deixou. Disse que não acreditava em mim e que não foi um erro. Você não pode negar a atração entre nós, foram suas palavras exatas. Vou ser honesta com todos vocês. No momento em que ele disse isso, minha decisão de que era apenas uma noite, uma coisa se quebrou. Eu queria beijá-lo novamente, e foi o que fiz. Ele me levou até o carro dele no estacionamento, e ficamos íntimos um com o outro. Nunca fui íntima de ninguém assim em um carro. Era uma sensação nova, e eu amei. Disse a ele que o chamaria mais tarde e fui para o meu carro e dirigir para casa. Fui direto para o chuveiro quando meu marido chegou em casa e foi dormir sem nem me beijar. Uma vez que decidi que veria Jay novamente naquela noite, pensei que talvez o que eu estava fazendo era egoísta e errado, mas pelo menos não me sentia negligenciada com ele. Eu sabia que o que eu estava fazendo estava errado, e teria que sofrer as consequências eventualmente. Mas uma vozinha dentro de mim dizia, dane-se as consequências. E foi assim que meu caso com Jay começou. Ele sabia que eu tinha um marido e uma criança, e ele estava completamente bem com isso. Eu disse a ele que tínhamos que ser muito discretos e não podíamos ser vistos juntos em lugares públicos. Jay concordou que como costumávamos sair juntos antes, então poderíamos apenas sair como colegas e amigos. Eu concordei com isso, e tudo estava indo bem. Eu não tinha que esconder muito ou pensar em mentiras, porque meu marido realmente não se importava em perguntar. Ele costumava apenas mencionar que eu cheguei tarde em casa ou que não conseguia me contatar, mas qualquer resposta vaga que eu desse bastava. Ele nunca fez um esforço para saber mais. Mesmo que devesse ser um alívio que meu marido não estava desconfiado, também me senti mal. Meu marido não estava desconfiado, não porque confiava em mim, mas porque não se importava em ser incomodado. Eu costumava encontrar Jay em sua casa ou ele me buscava depois do trabalho, se estivesse livre. Nos encontrávamos para almoços e jantares também. Às vezes, ficávamos íntimos no carro ou no meu escritório já que não havia câmeras. Nunca pensei que um caso com meu cliente seria tão emocionante, mas era. Nunca pensei que teria essa sensação de adrenalina. Estava tão acostumada a fazer as coisas no quarto, que a emoção de ficar íntima em lugares públicos e em carros era boa demais para perder. Estar com Jay me fez perceber que estava perdendo muita coisa. Finalmente estava encontrando a diversão e a emoção com Jay que deveria ter encontrado com meu marido. Mas mendigos não podem escolher, então eu peguei o que recebi e também aproveitei. Meu filho voltou do acampamento de verão depois de dois meses. Tive que me adaptar novamente de acordo com o horário dele também. Tive menos tempo com Jay nos primeiros dias, mas depois tentei organizar as coisas de maneira que nos desse muito tempo juntos. Não havia um objetivo final para meu caso com Jay. Eu não sabia como navegar nisso. Quando compartilhei isso com Jay, ele me acalmou e disse que não precisamos pensar muito à frente e que podemos lidar com um dia de cada vez. Foi bom ser assegurada assim. Meu marido nunca assegurou assim, principalmente porque ele não tinha tempo por causa do trabalho. Se eu fosse honesta, não podia colocar a culpa de tudo na promoção dele. Mesmo sem a promoção, ele sempre estava ocupado com o trabalho. Eu era responsável por tudo relacionado à nossa casa ou nosso filho, quando era responsabilidade dele também. Sua promoção apenas piorou as coisas. Antes, ele me dava um tempo no final de semana ou depois do jantar, mas agora isso acabou. Isso deixou de me incomodar depois que comecei as coisas com Jay. Eu estava recebendo atenção no quarto e fora do quarto também. A cada dia, eu estava sendo cada vez menos afetada pelas ações do meu marido. Estava claro que meu marido não se importava muito comigo. Eu simplesmente me recusava a ver. Antes, ele nem uma vez tentou ficar íntimo comigo. Não que eu quisesse agora, mas mesmo assim. Mostrava a falta de interesse dele em mim. Pensei em me separar dele de vez, mas coloquei os pensamentos de lado pelo nosso filho. Mesmo que meu marido fosse um marido péssimo, sei que eu era uma esposa péssima também. Ele era um bom pai. Certificava-se de que nosso filho tivesse tudo o que queria, incluindo sua atenção. Eram raros os momentos em que meu marido deixava o trabalho de lado. Todos esses momentos envolviam nosso filho. Não podia separar meu filho do pai dele. Eu não queria ser separada do meu filho também. A guarda compartilhada estava fora de cogitação porque eu não queria que meu filho mudasse de um pai para outro. Decidi permanecer no casamento por causa do meu filho. Meu amor pelo meu marido começou a desaparecer logo. A única coisa que importava para mim naquela casa era meu filho. Finalmente, estava feliz depois de muito tempo. Meu trabalho estava indo muito bem, as coisas com Jay também estavam incríveis, as coisas em casa eram as melhores possíveis, dadas as circunstâncias. Meu marido continuou focado no trabalho. Ele nem teria notado se eu desaparecesse de sua vida. Eu costumava passar meu tempo de almoço com Jay para poder ir direto para casa depois do trabalho para ficar com meu filho. Jay entendia minha situação e ajustava nossos encontros ao que fosse mais conveniente para mim. Ele era muito compreensivo em relação a tudo. Era insano. Eu achava que tudo estava indo de acordo com o que eu tinha planejado, mas descobri que estava completamente errada. Tudo deu uma virada rápida e inesperada para o pior. Um dia, meu celular caiu escada abaixo quando eu estava saindo para o almoço com Jay. Pensei em consertá-lo depois, pois não podia esperar muito para encontrar Jay. Jay me pediu para ir à casa dele com ele. Era uma sexta-feira, então pude facilmente abandonar o resto do dia de trabalho. Fui à casa dele com ele. Voltei para casa por volta das seis, que era o mesmo horário que costumava voltar para casa depois do trabalho. Meu filho não estava em casa como deveria estar. Só a Betty estava lá. Betty era babá que tínhamos contratado para ficar com ele depois que ele voltava da escola até que eu ou meu marido chegasse em casa. Betty me disse que meu filho tinha pegado uma febre alta na escola e teve que ser levado para o hospital. Sua professora me ligou várias vezes, mas não conseguiu falar comigo. Meu marido atendeu a ligação e estava com ele no hospital. Eu corri para o hospital. Foi por causa do meu celular estúpido que meu filho estava sem mim naquele hospital. Vi meu marido sentado com nosso filho enquanto nosso filho contava alguma história sobre a escola. Corri imediatamente para o lado do meu filho. Ele estava se sentindo melhor então. Meu marido não me perguntou nada naquele dia. Logo o médico se juntou a nós e nos disse que meu filho tinha pego uma gripe e estava bem para ir para casa agora. Levei nosso filho no meu carro para casa, enquanto meu marido disse que precisava voltar para o escritório, já que ele deixou o trabalho às pressas para vir aqui. Cheguei em casa e coloquei nosso filho para dormir depois de alimentá-lo. Fiz uma nota mental para consertar meu celular no dia seguinte. Fui dormir no quarto do meu filho naquela noite. Acordei no meio da noite, por volta das 2 da manhã, para encontrar meu marido em pé na porta. Ele estava me encarando. Fiquei assustada no início, mas depois percebi que era só ele e soltei um suspiro de alívio. Vi que ele ainda estava com suas roupas de trabalho e perguntei quando ele chegou em casa. Ele me disse que estava acabando de chegar em casa e queria verificar nosso filho antes de ir dormir. Eu concordei com ele. Ele então me perguntou onde eu estava quando a professora ligou. Eu disse a ele que meu celular quebrou, e é por isso que eles não conseguiam me alcançar. Ele me olhou como se não acreditasse em mim. Apontei para o meu celular que estava na prateleira próxima. Sua tela quebrada era visível. Ele então me disse que sabia que eu não estava no escritório. Liguei para o seu escritório, mas me disseram que você saiu para o almoço e não voltou. Ele me disse. Não fiquei surpresa que ele tinha ligado para o meu escritório. Era meio óbvio, mas eu estava tão ocupada com meu filho que não pensei no que dizer a ele. Apenas falei sobre uma reunião que se estendeu. Ele não deu nenhuma expressão para me dizer se acreditava ou não em mim. Eu esperava que ele acreditasse e então voltei para cuidar do meu filho. No dia seguinte, não fui ao escritório para ficar em casa com meu filho, mas precisava consertar meu celular. Então saí por um tempo enquanto Betty estava lá com meu filho. Comprei um novo celular, pois meu celular levaria muito tempo para ser consertado. A primeira pessoa que contatei foi Jay e contei a ele tudo. Ele foi muito compreensivo como sempre e disse que estava lá para mim. Meu marido não falou comigo sobre nada depois que me perguntou onde eu estava. Ele simplesmente se preparou e depois saiu para o escritório de manhã. Tudo correu bem nos próximos dias. Meu filho melhorou e começou a ir para a escola novamente. Eu também comecei a voltar ao escritório. Encontrei Jay em meus intervalos para o almoço. Em uma sexta-feira quando voltei para casa, meu marido já estava lá me esperando. Fiquei chocada ao vê-lo em casa. Não lembrava da última vez que ele tinha voltado para casa antes de mim. Sorri para ele e estava indo tomar um banho quando ele me impediu. Ele me perguntou onde eu estava durante meu intervalo para o almoço. Dei a ele um olhar em branco e me perguntei como ele sabia que eu tinha ido a algum lugar. Ele me disse que passou pelo meu escritório porque precisava da minha assinatura em alguns documentos bancários. Eu disse a ele o que tinha dito da última vez. Ele parecia acreditar em mim. Acenou com a cabeça e me deixou ir. Antes de me deixar ir, ele apenas sussurrou que confiava em mim. A culpa que essas palavras trouxeram para mim não pode ser descrita. Eu estava tendo um caso às escondidas dele, e esse cara confiava em mim. Eu estava tão sobrecarregada de culpa que não conseguia parar de chorar no chuveiro. Ele não tinha sido um bom marido para mim, mas eu também não tinha sido uma boa esposa para ele. Parecia tão errado saber que ele confiava em mim quando eu estava dormindo com outra pessoa. Eu sabia que não podia continuar com isso. Eu tinha duas opções. Ou eu tinha que ser honesta com meu marido e terminar as coisas com ele, ou terminar as coisas com Jay. Eu sabia que tinha que tomar uma decisão, e o pensamento de perder qualquer um deles trouxe mais lágrimas. Jay era uma boa pessoa. Ele tinha sido muito bom para mim, mas não havia futuro para nós. Não podia simplesmente deixar meu filho e meu marido. Pensei que era finalmente hora de acabar com essa coisa entre eu e Jay. Eu tinha tomado minha decisão e decidido que, após o final de semana, eu o encontraria novamente. Seria a última vez que o encontraria. Aconteceu que era tarde demais para tomar essa decisão. No dia seguinte era sábado, e eu tinha planos de ficar em casa com meu filho. Eu não sabia o que meu marido estava fazendo naquele dia. Ele nunca acostumava me contar nada desde que foi promovido. Ele estava na maioria das vezes sempre trabalhando, mesmo nos fins de semana. Meu marido não foi para o escritório, e em vez disso, ficou em casa conosco. Foi uma surpresa. No dia anterior, ele também estava em casa antes de mim. Algo dentro de mim dizia que algo estava errado, mas eu ignorei, pensando que era apenas minha culpa e medo de ser pega. Meu marido sentou-se comigo na sala de estar quando nosso filho foi ao parque com a Betty. Ele me disse que precisava falar comigo. Seu tom era tão calmo e neutro que eu não achava que ele soubesse sobre Jay e eu. Eu estava errada sobre isso. Meu marido sabia. Ele me disse calmamente como está ciente do meu caso. Ele disse que teve suas dúvidas quando comecei a chegar em casa tarde, mas ele obteve sua confirmação depois que nosso filho foi hospitalizado. Ele me contou como costumava passar pelo meu escritório na hora do almoço e me ver entrando no carro com Jay. Ele me mostrou as fotos de mim e Jay que ele tinha tirado com o celular. Eu não podia mais mentir para ele. Não havia nenhum ponto de qualquer maneira. Ele tinha fotos de mim e Jay se beijando. Eu estava sobre ele nessas fotos. Eu peguei a única opção que eu tinha. Eu aceitei. Ele concordou e me perguntou como tudo começou. Eu contei como tudo começou. Eu disse a ele que tudo começou depois que ele foi promovido e começou a me ignorar. Eu contei tudo o que senti e como Jay me fez sentir desejada. Ele manteve uma expressão neutra enquanto eu contava tudo. Eu também disse a ele como eu ia terminar tudo na segunda-feira. Ele não acreditou em mim. Ele riu e me disse que eu não precisava mais mentir para ele. Ele já estava ciente do meu segredo sujo. Eu disse a ele que estava sendo honesta com isso, mas ele disse que não pode confiar em nada que saia da minha boca. Agora, ele me disse que estava trabalhando muito no trabalho para que pudesse nos dar a vida que queríamos. Ele me contou sobre seus planos de nos levar em uma viagem internacional em breve. Eu sabia que não era um bom marido, mas nunca te traí. Ele me disse asperamente e continuou. Eu queria dar tudo a você e ao nosso filho. Comecei a chorar depois disso. Eu não conseguia segurar minhas lágrimas por mais tempo. Isso não o impediu de dizer o que tinha que dizer. Ele me disse que queria me confrontar no dia anterior mesmo, mas estava me dando uma chance de falar a verdade por mim mesma. Foi por isso que ele me disse que confiava em mim. Ele queria ver minha reação. Eu realmente tinha estragado tudo. Ele me deixou na sala de estar chorando, e em seguida voltou e me deu um copo de água. Eu fiquei chocada com o gesto e depois vi o envelope que ele estava segurando. Eu sabia o que estava dentro daquele envelope. Eu sabia que eram papéis de divórcio, mas eu não estava pronta para isso. Eu os preparei depois de te ver no estacionamento. Ele disse para mim. Eu não estava pronta para deixá-lo assim, mas ele estava. Então, eu peguei o envelope hesitantemente das mãos dele como se achasse que eram papéis de divórcio. Eu entendi que era minha culpa estarmos naquela posição, mas isso não tornou a dor menos intensa. Eu li os papéis apenas para descobrir que ele estava pedindo a guarda total do nosso filho. Eu disse a ele que ele não podia fazer isso. Ele me disse que era para o bem se nosso filho ficasse com ele em vez de comigo. Eu disse a ele que nunca iria assinar com esses termos. Ele me disse que não importava o que eu queria. Ele ia se certificar de que levaria meu filho com ele. Ele disse que era melhor se eu apenas assinasse sem drama e ele me deixaria encontrar meu filho. Caso contrário, ele contaria ao meu filho que eu estava traindo seu pai e ele cresceria me odiando. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Eu não sabia se ele estava sendo sério ou não. Como ele podia me ameaçar com algo assim? Nosso filho tinha 5 anos. Saber algo assim quebraria o coração dele. Eu sabia que meu marido faria qualquer coisa para conseguir o que queria. Era possível que ele usasse meu filho assim. Eu já tinha machucado meu filho tendo um caso, mesmo que ele não soubesse que ainda era errado da minha parte. Eu não podia deixá-lo me odiar. Tentei argumentar com meu marido que não havia sentido tirá-lo de mim. Meu marido já estava tão ocupado com o trabalho. Seria melhor se ele ficasse comigo. Eu entorei legitimamente para que ele não fizesse isso. Todas as minhas lágrimas e súplicas caíram em ouvidos surdos. Ele manteve sua decisão e me disse que eu tinha 2 dias para assinar esses papéis. Ele também acrescentou como eu teria que acabar imediatamente tudo com Jay, ou ele mostraria ao nosso filho. Minha foto está com Jay. Eu não tinha ideia se ele estava sendo sério ou não, mas eu não podia arriscar que meu filho ficasse traumatizado ao ver sua mãe assim. Eu queria um futuro saudável para ele. Liguei para Jay depois que meu marido me deixou na sala de estar e terminei tudo com ele. Jay sabia que meu filho era o mais importante para mim, então ele não discutiu ou algo assim. Ele apenas me disse para me cuidar e não hesitar em contatá-lo se eu precisasse de algo. Ele não sabia, mas eu era grata por ele. Liguei para meu advogado e contei sobre os termos de guarda nos papéis de divórcio. Ele disse que estava dentro dos meus direitos recusar concordar com esses termos e que eu podia lutar pela guarda exclusiva. Eu não podia dizer a ele que meu marido estava me chantageando para contar a meu filho sobre meu segredo. Encerrei a chamada com ele rapidamente. Eu sabia que não havia como eu perder meu filho de qualquer maneira, ou eu me recusava a assinar isso e ele saberia sobre meu segredo e me odiaria para sempre. Ou eu assinava esses papéis e ele ficaria com o pai dele. Escolhi a segunda opção e assinei os papéis. Eu poderia ficar longe do meu filho, mas não conseguia suportar ver ódio nos olhos dele. Pelo menos ele teria boas lembranças para pensar sempre que se lembrasse de mim. Meu marido ficou satisfeito com minha assinatura no papel e me disse que me daria uma semana para explicar ao meu filho porque estou saindo de casa. Ele sabia que seria muito difícil para mim contar ao meu filho que eu nem queria deixá-lo, eu tinha certeza de que ele estava se vingando por me fazer sofrer assim. Eu sabia que tinha que sofrer as consequências do meu caso, mas nunca pensei que teria que perder meu filho por causa disso. Não pedi o divórcio antes por causa do meu filho. E hoje tive que deixá-lo. Contar ao meu filho que sua mãe está indo embora foi a coisa mais angustiante pela qual tive que passar. Ele chorou tanto na primeira vez que contei a ele que comecei a chorar também. Apenas pensar nisso me faz querer chorar. Com muito esforço, fiz ele entender que o papai cuidará dele e que nos encontraremos em breve. A dor em seus olhos me fez querer desabar. Naquele momento, eu fingi ser forte para o meu pequeno. Passei a semana inteira com ele tentando saborear todos os momentos. Quando chegou sexta-feira e o deixei na escola, eu disse a ele que não estaria em casa quando ele voltasse da escola. Ele começou a chorar novamente, e eu o abracei, dizendo a ele que o encontraria em breve. Meu marido tinha me visto com meu filho durante toda a semana. Eu tinha alguma esperança de que me ver tão miserável faria mudar de ideia. Mas nada. Eu havia chamado os transportadores para levar minha bagagem para o apartamento da empresa. Eu só poderia conseguir isso com tão pouco aviso enquanto saía de casa. Meu marido estava lá. Ele não mostrou emoções. Nem esperava que ele mostrasse. Ele não tinha emoções por mim. Ele me disse que havia pedido divórcio e que seus advogados entrariam em contato comigo para tudo depois disso. Eu acenei com a cabeça. Eu disse a ele para cuidar bem do nosso filho e que lamentava por tudo. Ele me disse que cuidaria do nosso filho. Ele disse que eu não precisava mais me preocupar com nosso filho. Eu não disse mais nada depois disso e saí de casa. Já se passou mais de um mês desde que tudo isso aconteceu. O processo de divórcio ainda está em andamento. Nossos advogados de divórcio nos disseram que, como é um divórcio não contestado, ele será resolvido em breve. Me mudei para a acomodação fornecida pela empresa. Eu não tinha energia para procurar mais nada. Meu ex-marido me permitiu me encontrar três vezes com meu filho. Sinto muita falta dele. Isso dói no meu coração. A única consolação é que meu filho está sendo bem tratado. Meu marido sempre foi um bom pai. Eu sabia que ele cuidaria do meu filho. Bem. Meu menino me disse que o pai volta para casa cedo depois do trabalho e depois brinca com ele. Foi agridoce saber que apenas se ele tivesse voltado para casa cedo para mim, não estaríamos nessa situação agora. Eu sei que não posso culpá-lo por minha infidelidade, mas dói saber que ele não poderia fazer essas mudanças em sua vida quando eu estava lá. Eu tento focar no meu trabalho agora, já que não tenho mais nada para fazer. Nunca entrei em contato com Jay depois daquela ligação em minha casa. Ele também não tentou entrar em contato comigo. Sou grata por isso. Eu não acho que poderia continuar qualquer coisa depois de estar longe do meu filho assim. O arrependimento de ter um caso é muito pesado no meu coração. Eu queria nunca ter feito nada. Se eu não tivesse agido por impulso e não começasse meu caso com Jay, eu ainda estaria vivendo com meu filho, e talvez, meu marido teria começado a me dar alguma atenção de volta depois de algum tempo. Eu queria ter esperado em vez de trair ele assim. Atualização. Já se passaram dois meses desde que deixei a casa. Nosso divórcio foi finalizado pelo tribunal. Quando meu advogado perguntou se eu queria algo do meu marido, eu recusei categoricamente. Eu não queria nenhum dos seus bens. Tudo o que eu queria era meu filho. E, como não podia tê-lo, mais nada me interessava. Meu marido já seguiu em frente. Meu filho me disse que viu Betty, a babá, saindo do quarto do papai de manhã. Fiquei chocada com isso. Betty estava na casa dos 30. Foi tão fácil assim para ele seguir em frente? Pensei comigo mesma. Mas então outro pensamento veio a mim, que eu não era ninguém para dizer isso quando tive um caso que acabou com o nosso casamento. Ainda assim, doeu. Eu disse ao meu filho que talvez Betty tenha esquecido algo e foi buscá-lo com o papai. Mesmo que meu ex-marido tenha se rebaixado a usar meu filho contra mim, eu não era ele. Eu não iria brincar com os sentimentos do meu filho para me vingar do pai dele. Eu apenas fiquei feliz por poder conversar com meu filho sempre que eu quisesse. Betty costumava me ligar quando meu filho pediu para chamá-la de mãe, e eu era grata por isso. Talvez ela se sentisse culpada por dormir com meu ex-marido. Eu ainda apreciava ela fazer isso. Eu até levava meu filho nos fins de semana comigo. O pouco tempo que passo com ele se tornou o ponto alto da minha vida. Ele se certifica de me contar todos os detalhes para eu não perder nada. O arrependimento de começar o caso não foi embora. Isso doeu especialmente quando tive que devolver meu filho para a casa do pai dele, para a mesma casa que costumava ser minha também. Atualização 2 Já se passou um ano desde minha última atualização. Meu filho completou 6 anos no mês passado. Ele se adaptou muito bem às mudanças. Ele parou de chorar por mim 6 meses depois que deixei a casa. Agora, ele apenas me dá um sorriso quando o deixo. É um sentimento misto vê-lo sorrir assim. Parece um pouco melhor que eu não sou a razão pela qual meu filho está chorando. Mas também dói, pois me preocupo se ele sente saudades de mim ou não. Além disso, meu ex-marido ficou noivo de Betty. Eles estão planejando se casar dentro de 6 meses. Mesmo sendo eu quem traiu, ainda dói vê-lo com outra pessoa. Realmente doeu ver os dois juntos na casa que eu havia construído com ele. Eu soube do noivado deles quando fui devolver meu filho à casa do meu ex-marido. Ele estava beijando Betty de uma maneira muito íntima. Eu não conseguia lembrar da última vez que ele me beijou assim. Eu liguei para indicar minha presença enquanto Betty ficava tímida depois de me ver. Meu ex-marido agiu de maneira bastante satisfeita por eu ter visto aquilo. Em seguida, ele a beijou novamente e eu sabia que ele estava se vingando por eu tê-lo traído. Saí depois de beijar meu filho nas bochechas. Gostaria de agradecer a todos que não me julgaram e ofereceram apoio e empatia. Eu não os conheço pessoalmente, mas significou muito para mim. Ora, 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 se não são as consequências de minhas ações. Outro episódio de Não estou satisfeita no meu casamento, então, em vez de conversar com meu cônjuge, egoisticamente terei relações com estranhos. Concordo que o marido pode ter sido negligente no casamento, mas duvido muito que ela tenha sido a esposa perfeita. E mesmo assim, nada justifica a traição. A verdade é que essa mulher já possuía a intenção maliciosa de trair e usou das frustrações evidentes da vida como brechas para explorar seus desejos. Traição não tem perdão. E ela causou tudo isso a si mesma. Se você está infeliz com seu casamento, apenas converse. Comunique-se. Se isso não funcionar, então vá embora. Não traia. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. E aí